O que é que a Lili está comendo? Cuscuz. Cuscuz? É. Tomando café, é pai? Cuscuzinho? Café. Ontem a gente ia pra Barra Grande, só que eu comi uma pizza. Ou então foi alguma mosca aqui, alguma coisa. Só sei que eu passei mal, acordei 3 horas da manhã, passando mal. Vomitei, diarreia. Passei o dia todo deitado. Resultado, fui sair da cama 6 horas da noite. Não fiz nada ontem, o dia todo fiquei deitado. Aí eu já melhorei. O problema dessa época de janeiro é que... Ó, mosca voando aqui, ó, todo lado. Mosca voando. É. E é só que não é de doença, não é virosa. Você tá almoçando, é mosca. Você tá deitado, dormindo, é mosca na cara. Toda hora é mosca. Então, o ruim dessa época é só isso. Tá me sendo filmado aqui, ó. Diga bom dia. Bom dia. Tô indo pra praia, diga. Bom dia. Brincar. Brincar. Último dia. Brincar, bom dia. Vixe, menina, que caracelo é essa? Tu não tá enxergando, não. É no óculos. O óculos. A outra aí chegando. A bateria está acabando. E hoje será o último dia de praia. E hoje já é o nosso último dia de praia. Mas nós vamos só tomar café, almoçar e voltar pra realidade. Um grande abraço. Bom dia. Vim pra estar lá. É uma prova mais perto da área. O estado de viagem é a praia principal aqui. É um praia que tem aqui com vários crianças. É um problema aqui porque a criança vai ter ajudado lá naqueles que a gente foi. Mas a humana pra se despregar de manhã, né? Antigamente, isso aqui era pra marmão, né? Mas a gente foi pra cá, já era pra centrar entre elétricos, né? Eu gosto de me ajudar a seguir. Eu não gosto nem se gostava mais do rock, você gostaria mais do ficar escondido mesmo. Aí era lotado. Eu já não tinha escondido, o pessoal que fez mais é Barra Grande, Correio, aquela praia lá que eu tô falando, né? Barra Barra, Barra Barra, esses praias aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Último dia, agora, tomando um cafezinho aqui, pessoal, Priscila, as meninas, pedi um tapioca, presentes, não, de queijo, bacon, Comi também um cachorro-quente, não é cachorro-quente? Priscila, pedi um omelete, pão, queijo e bacon. É, a gente coloca dentro do pão para ficar mais gostoso. E a Luísa pediu a mesma coisa. Tu vai tomar o queijo e o café da manhã? O que é que tu vai comer? Joy. Joy? É. Tu vai comer Joy chocolate? É. É? É. Pode não. Manda um beijo. Tchau. Tchau. Fala tchau, gente. Tchau, pessoal. A gente já vai embora. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. O que é que a Lili está comendo? O que é? Cuscuz. Cuscuz? É. Tomando café, pai. Cuscuzinho. Fé. Fé? É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL